As monstrinhas de Monster High são animadas para se apresentarem. Eu quero ser a maior atleta do mundo. Às vezes eu fico desse jeito e às vezes eu fico desse jeito. Pra mim, tudo é sobre música. Eu não peguei muito jeito de voar ainda, mas eu já tô quase lá. O destino me trouxe até uma estação elétrica. Não é nenhum segredo que eu nunca me conformo em ficar em segundo lugar. Então, você viu? Nada muito fora do comum por aqui. Ei, Wally, cuidado! Venha conhecer as monstrinhas.